Oh, eu sou o Carl, eu pego o carro nessa trilha, pego o carro sem vida e eu devolvo com vida Merece um like, fala a verdade, ah, fala que não merece um like não Fala que depois dessa você não vai se inscrever no canal O menino tá olhando Pois é meu amigo, e você está na saga de uma picape corsa ano de 1998 É isso mesmo, é uma picape corsa que a gente tá dando um talento maroto nessa picape corsa pra voltar a vida de novo Porque se você não sabe, nesse canal a gente pega carro velho danificado, carro velho todo bagaçado Aquele carro que o pessoal olha e fala, minha nossa, que carro velho todo destruído Ô dono, nossa, esse dono aí, sei não, viu? Que dono mulubento E aí, chega aqui na mão do carro, o carro pega esse carro, deixa ele novo em folha Aí quando mesmo o dono sai, o pessoal olha e fala, nossa, que carro bonito, o dono arrumado, todo arrumado Não sabe que tem um carro por trás disso tudo E como sempre a gente começa o vídeo, esperar o carro passar É do tempero hoje, é tempero? Ah, pra mãe da Mauri, a Mauri vai fazer xixi, nossa Não, Mauri, pode ficar com seus 20km por hora aí que não tem problema Eita, ó, é o bizarro do Mauri Esse carro deve ter uns 80 Bom dia, como vai sua tia? Tomando banho de bacia todo dia na Bahia de Badapia chupando melancia? Que fria Pois é, meu amigo, e a gente tá continuando aqui a reforma do nosso famoso Corsa, Picape Corsa E vamos continuar aqui, ó, a reforma do Picape Corsa ano 98 E como tá ficando, já tá começando a dar uma aparência na hora da preparação Por isso aqui a gente, nessa lateral, aqui a gente já chamou na lixa 150 todinha Agora a gente vai chegar nessa parte aqui, ó Aqui não vai precisar lixa 150, tá bom? Aqui é só 600 e já era Nessa parte aqui, eu vou aplicar um primezinho só aqui embaixo Um pouquinho aqui em cima e zé fininho E essa lateralzinha aqui, 150 Agora, meu grande amigo, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir com a lixa 320 pra poder fazer a aplicação do prime A gente vai vir com a lixa 150, tá bom? E aí, cidadão, vamos começar a empapelar? Então, bora pra aplicar o pra MPU Então, é um empapelamento bem simples, sem muito capricho Topzeira na baladeira E aí, cidadão, vamos começar a empapelar? 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 de uma pintura e você não tem condições para apagar uma pintura. Pois é, minha amiga, eu vou deixar aqui no primeiro e no segundo link da descrição desse vídeo o treinamento do básico até avançado e você mesmo sem souber de nada, você vai pintar o seu carro. O seu carro vai ficar aquela coisa mais linda, aquela coisa mais linda desse mundo todo. O Corsa já está todo empapelado, preparado para receber o primer. Esse carro merecia um primer inteiro, mas como eu falei para vocês, tem cliente que quer economizar. Aí ele pede um serviço mais barato, que nesse caso a gente vai aplicar primer só onde aplicou a massa mesmo, aonde estava queimado e pau no gato. Cada serviço é um serviço, cada serviço é o cliente que decide, não é a gente. Se fosse a gente, eu queria aplicar primer no carro inteiro, desmontar tudinho, mas infelizmente quem manda não é a gente. Então está aí, o banho por fora. Aqui a gente chamou o filme, tá bom? O carro já está totalmente empapelado, lá dentro já está tudo protegido para não respingar nem um pouco de primer, beleza? Nossa, o para-choque velho bonito esse empapelamento. A gente empapela mais bonitinho, entendeu? Eita, ó. Aqui está bem empapelado, agora vamos chamar no primer. Só que antes de aplicar o primer, eu vou aplicar aqui, ó, o Ash Primer, beleza? Se liga nessa rima que eu fiz, se você gostar, compartilha com a família. A legenda está aqui debaixo, aí você compartilha tudinho, tá bom? Tá bom, Cacau! Agora, meu amigo, chegou a grande hora da gente fazer a aplicação do primer PU, é isso mesmo. E a gente vai aplicar onde? Onde tem massa e onde estava queimado, lembra? É para poder neutralizar aquela queimadura precoce, é que já foi, já queimou tudo. E aqui a gente vai usar o primer, tem um primer novinho ali dentro, agora eu lacrei a maçaneta do carro, agora não vou abrir mais não, então eu vou usar esse aqui. Esse primer da Roberto aqui, ele não dilui, beleza? Ele só é catalisado. E como eu faço sempre na régua, vou mexer e começar a fazer a aplicação, tá? Esse aqui não é diluído. Colocando a pistola, duas de mãozinha do primer vai ser o suficiente, beleza? Ô, Carl, você está sujando toda a luva, é por isso que eu coloco luva, para não sujar a mão, se não vai botar a luva, para quê, se não for para proteger a mão? Nossa, Carl, nossa, deixa de miséria, se eu está usando uma luva, eu vou usar duas, eu ponho até duas se eu quiser, um em cima da outra. A luva é minha, quem pagou foi eu. Né, você, Carl, mas você nem vai usar a mão esquerda, nem de conversa, rapaz. Vou proteger o relógio também. É, tira o relógio. Cuidado com a vida, rapaz. Oxe. Ah, dormi, eu sei, falei inglês e japonês, viajei e pensei, mais uma vez eu terminei, acordei e parecia tão real. Nesse mundo muito louco, eu ainda era o calco. Pintura automotiva, passo a passo, mundo vasto, eu arrasso, não sou pago, sou picasso. Pinto o carro, marco o braço, esse é o fato, meu relato brilha. Três de pão de polo e entra em um carro da Dilma. Ah, esse sonho trava muito doido. Não, acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Ha! Falei pra minha mãe que no topo ia chegar, vendi sorvete e churros, fui falido em todo lugar. Se liga, mãe, isso aqui só foi um lance, joguete da preta, pego no cabelo do craque. Você é o sal? Eu sou o açúcar e o caramelo, eu ando de chinelo, estourou, botei um prego. Meu rap é flagelo, vou com cinco no duelo, o juiz bateu o martelo, vou pitar seu camara amarelo. Aí teve o bis, pintei com a Dv1 aqui na oficina, um compa, exulsionado, um logos, mas eu ainda ando de belina. Ha! Ha! Aê! Só tem uma diferença entre o louco pro gênio, o gênio mora na lâmpada, o louco rasga dinheiro e bebe veneno. O gênio é o homem-aranho, o louco é o Venom. Em cima do piano tem o copo sem veneno, escrevi, saí correndo, se ferrou que canta lendo. Esse é o meu talento, ensinar pra quem tá vendo. Um dia ainda pinto o corpete do Pelé, aí aranha, foi de ré, caiu graxa no seu pé. Uso tênis ou boné, já pulei carro de pé, geladinho ou sacolé, sou pintor de rodapé. Ha! De repente acordei, o camaro não achei, na oficina um Del Rey foi pintado com spray. A conta me disse, cheguei, fica quieto e feliz, eu já sei. Se gostou desse rap, dá uma curtida, leve ele pra sua vida, compartilhe com a família e não tome mais berita. Isso acaba com sua vida. Ha! Ha! Se você fez uma pintura automotiva e não ficou bom, ou se você é um completo iniciante e não entende absolutamente, sua pintura tá ficando muito feia. É o seguinte, eu fiz um treinamento com mais de 70 aulas de puro conteúdo, totalmente exclusivo, aonde abri a minha caixinha com todos os meus segredos em todas as etapas da pintura automobilística e vou mostrar pra você que é um simples iniciante, como fazer uma pintura totalmente espelhada no primeiro link da descrição desse vídeo. Aqui eu optei por aplicar a primeira de mão só onde que tinha massa, tá bom? Onde que eu precisei fazer algum reparo. Agora sim, eu vou vir fazendo a aplicação em tudo, onde tava queimado e a segunda de mão. Sendo assim, essa parte aqui vai ficar com três de mãozinhas de primer e é o suficiente, beleza? E dessa forma aqui o serviço vai ficar topzera. Aí, dá uma olhada como tá ficando a picape Corsa ano 90E8. E aí, dá uma olhada como tá ficando a picape Corsa ano 90E8. E aí, dá uma olhada como tá ficando a picape Corsa ano 90E8. Tchau. E aí E aí E aí E aí Ah, cause this shit is real Agora, meu grande amigo, vou aplicar uma demãozinha de controle de lixamento É uma tinta vermelha Eu tenho aqui o controle de lixamento em pó, só que aí vai sobrando tinta, mano Ai, vai perder? Vou chamar no controle de lixamento com a tinta poliéster vermelha Bem de longe, poeirando E aí, Zé Fininho Nossa, que trem bonito, né? É, tá bonito? É, tá meio bonitão, assim Tá um rosão, assim, parecendo a rosa e rosinha Aqui vermelho com branco fica rosa E aqui tá meio rosinha, ó Aqui você já vê que o trem já começou a ficar mais bonitinho, assim Um trem mais arrumadinho Mais, assim, como fala, chiquitoso, né? E vamos continuar agora o serviço do Corsa, é isso mesmo Percebe-se que a gente já tirou o empapelamento do carro, tá bom? Porque a gente precisa manobrar pra guardar aqui tudo bonitinho E aí não tem como ver os trem, que tem que colocar mais carro aqui dentro E agora a gente vai continuar a fazer o lixamento desse primer E logo depois a gente vai empapelar e tacar ali tinta E agora, meu grande amigo, a gente vai vir com a lixa 320 E vamos começar a lixar, suar todos os macotó Repara meu rosto como tá Agora, daqui a pouco, você vai ver que o bicho aqui soa mesmo É, e é bom soar mesmo E aqui a gente vai, ó Lixando Esse prime todinho Não, vou lixar com água esse trem aqui, mano Se não, assim vai ser mais rápido, sabe? E aí já vai limpando a lixa E pode mudar E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 no estreguei. Vai passo a passo. Pra que você vai tirar o tapete? Não, porque pra chegar o banco à frente, mas não chega. Entra no carro, depois você vai puxando, meu amor. Agora vamos ver que aquele tempo de Uber seu lá... Puxa a chama. Não vai, eu vou no máximo. Então, vai no máximo, você é machona, mano. Não, não é sério, vai. Eu comigo vai demorar. Não vai, vamos. Agora a gente vai vir com a roquete. Lixinha 600. E vamos começar agora a lixar todo o forção. E lembrando, depois eu vim com a lixa 600 já e já vim pegando todos os detalhes, as bordinhas aqui, essas bordinhas aqui, aqui e aqui. Então agora vai ser a 600 só onde? Só na cara do Gol mesmo, pra gente arrepiar a pintura desse carro. Agora sim, meu grande amigo! A pica-pica já está preparada pra receber a pintura. Nossa, só passar um polinho agora aí, chamar na tinta a pintar essa roda e fazer o quê? E pintar essa roda, né? É isso mesmo. Eu vou fazer uma pintura bem da hora nessa roda aqui e vou colocar lá pro pessoal do micropintura retoque polimento. Beleza? Uma aula bem detalhada. Mas aqui está o resultado quase que final do Corsa ano 98. Você pode falar o que você quiser. Eu sei que você gostou desse vídeo. Eu sei que você já se inscreveu no canal. Eu sei que você já desceu o dedo no like. E eu também sei que você já ativou o sino de notificação. Parabéns, meu amigo! Eu gravo o vídeo porque é de pessoas iguais você. É, desse jeitinho mesmo, assim, ó. Meu modelo de amiga é você, tá bom? Tamo junto, forte abraço! E é o quê, Brasil? É nóis! Agora eu não vou parar não. Vou pintar, viu? Vai ter vídeo novo aí daqui a dois dias. Ei!